Muito bem. O júri chegou a um veredito? Sim, veredíssimo. Quantas acusações de assédio sexual contra o réu Vanderlei Ramário, que estaria utilizando a sua posição de juiz, lá dentro do fórum aonde ele trabalhava, constrangendo várias mulheres na tentativa de obter vantagens sexuais, não nos resta dúvidas que, por unanimidade, nós declaramos o réu culpado de assédio sexual. Muito obrigado. Determino, portanto, que a sentença do colega, do juiz, o réu, né, Vanderlei Ramário, a sua sentença para que isso nunca mais se repita e ele aprenda que isso é muito, muito feio, que ninguém gostou disso, ai, ai, ai. Quantos anos de prisão, excelência? É pior que prisão. É muito pior que prisão. Prisão era pouco para tamanha atrocidade cometida pelo amigo, pelo colega, pelo réu, o Vanderlei ali. Uma sentença muito pior, uma sentença perpétua. Eu determino que o réu, pelo crime cometido, vai se aposentar antes do tempo, não tem choro. Como assim? Isso mesmo, vai ter que se aposentar. Vai ter que viver para sempre com salário de juiz e com todos os benefícios de juiz, só que sem trabalhar. Comigo é assim. Não mexe comigo, rá. A sentença dele é ficar o resto da vida de férias. O quê? Quando eu estou brabo, eu estou brabo. Tem coisa que eu não admito, não. Ser inadmissível comigo é assim. Parece até vídeo de comédia, né? Mas não, é real. Esse caso foi real. Por assédio sexual, um juiz foi punido com aposentadoria e com todos os benefícios. Cobre seu deputado, senador, para que imponha juízes, promotores, procuradores na reforma administrativa e que aprove essa reforma que vai acabar com esse tipo de regalia absurda no judiciário brasileiro. Obrigado. 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 Obrigado.